Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. Hoje na cidade de Itanhaém, a gente conversa com o prefeito da cidade, Marco Aurélio Gomes, no seu gabinete, né, prefeito? Tudo bem? Exatamente. Boa noite, Roberta. Uma alegria recebê-los aqui na nossa cidade de Itanhaém para mais uma entrevista, que a gente possa aí poder prestar um pouquinho de contas, falar um pouquinho do cenário e das expectativas para o ano de 2019. Eu, que particularmente, estou muito esperançoso com um grande ano para a cidade de Itanhaém, mas acho que para toda a nossa região. É um ano de mudanças, né, prefeito? A gente espera um ar novo, um fôlego novo para a região e para o nosso país. Começando exatamente com esse ponto, a expectativa com os novos governos, tanto o governo estadual quanto o governo federal. O que a gente pode esperar para a cidade de Itanhaém? Eu acho que toda virada de ano ela já traz uma esperança nova a todos os moradores e, principalmente, a nós, os gestores públicos, que estamos aí incumbidos das políticas públicas. Esse ano, excepcionalmente, com a mudança e alternância dos governos, né, governo do Estado, agora com o governador João Dória e o governo federal com o presidente Jair Bolsonaro, nós estamos atentos, obviamente, ao cumprimento dos compromissos assumidos no período eleitoral, com muita expectativa do fortalecimento das parcerias, principalmente num ano que a gente acredita que estamos superando a crise econômica, principalmente, né, que tenha atravancado os nossos municípios, os nossos investimentos. Então, em especial na cidade de Itanhaém, nós já iniciamos as nossas tratativas, as nossas visitas, o nosso diálogo com ambos os governos, para que a gente, na maior velocidade possível, consiga imprimir tudo aquilo que nós tínhamos planejado para o exercício 2019, que, sem dúvida alguma, também refletirá no exercício 2020, que é o último do nosso mandato. A gente teve algumas surpresas, ou talvez não tão surpresas, né, no início desse ano, que foi o cancelamento por conta do governador João Dória cancelou alguns convênios relacionados à Baixada Santista, né, a gente teve uma perda de pelo menos 144 milhões de reais espalhados em todas as cidades da nossa região. A gente consegue entender, de certa forma, isso com São Vicente e com Santos, que tiveram um apoio declarado ao ex-governador Márcio França. Agora, Itanhaém e Praia Grande tiveram apoio ao governador João Dória. Como é que o senhor vê esse posicionamento e como que vai ser essa articulação para tentar reaver de volta esses convênios para a nossa região? Olha, o que nós estamos acompanhando, que foi um cancelamento dos convênios assinados nos últimos dias do exercício de 2018. Portanto, um cancelamento indistinto dos municípios que celebraram essas parcerias com o governo do Estado. Obviamente que a nossa atenção fica aqui para os recursos que foram direcionados para a Baixada Santista, né, cabendo também salientar que quase que a totalidade ficaram centralizados desses recursos na cidade de Santos, São Vicente e Guarujá. Nós podemos observar que o convênio assinado com o município Itanhaém é muito pequeno, perto do montante dos 63 milhões que foram deslocados aqui para a Baixada. Obviamente que nós estamos retomando a discussão e acompanhando os próximos passos com relação a esses recursos e eu tenho defendido de uma forma muito transparente, mas de uma forma muito justa com a população de toda a Baixada Santista, que esses recursos devem ser redirecionados para a Baixada Santista, a população da nossa região não pode deixar de receber esses recursos, mas que eles sejam, obviamente, observados os critérios e requisitos do governo do Estado, para que não haja problemas depois na prestação de contas, com o Tribunal de Contas também que avalia e acompanha esses investimentos, mas que eles possam também atender os nove municípios da Baixada Santista. Os problemas de saneamento básico, de infraestrutura, de custeio da saúde, eles são proporcionais a cada cidade da Baixada Santista. Então a gente, obviamente, espera que o governador João Doria, junto com a sua equipe, traga esse equilíbrio em toda a nossa região. O Litoral Sul, por exemplo, ficou praticamente à margem desses investimentos, esse direcionamento de recursos. Então, obviamente, a gente não quer que seja subtraído de município alguns investimentos que foram contratados, direcionados, mas a gente gostaria realmente que o governo olhasse com justiça para toda a população da Baixada Santista. Agora, o que a gente tem de entendimento é que esses convênios foram cancelados. A gente pode esperar que a cidade de Itanhaém, por conta da articulação política com o governador João Doria, seja a salvadora da pátria da região? Olha, Roberta, eu acredito que tanto o governo do Estado, o governo federal, pelo tamanho da responsabilidade, eles terão todo o discernimento e toda a orientação aos seus secretários de Estado, principalmente, no sentido de que o governo tem que trabalhar para todos. A eleição acabou, a gente precisa virar a página e trabalhar para toda a população do Estado de São Paulo. Obviamente que nós construímos uma aproximação com a equipe do João Doria, com o próprio João, que se mostrou uma pessoa muito acessível em todo o período que nós trabalhamos antes dele assumir o governo. E a gente se coloca à disposição, obviamente, para auxiliar essa interlocução da região metropolitana da Baixada Santista, através do Condesb, para que a Baixada Santista se fortaleça novamente e que tenha uma boa interlocução e, principalmente, que consiga tirar do papel aqueles projetos que vêm se arrastando e que acabam não acontecendo em benefício da população da Baixada. Quais seriam esses projetos que a gente pode elencar os principais agora, de imediato? Nós temos a questão da ligação Santos-Guarujá, que é um problema que é a raça eterno, que o governador eleito se pronunciou no período eleitoral, da importância que lhe daria continuidade aos estudos que já haviam sido feitos. Nós temos a ligação, através da duplicação da rodovia de todo o litoral sul com o Vale do Ribeira, fazendo, obviamente, facilitando o transporte até o Porto de Santos, as situações aqui das cidades que estão ao entorno do Porto. Nós temos as questões de infraestrutura e saneamento básico. O litoral sul está muito atrasado com relação às obras sanitárias, o contrato com a Sabesp. Nós precisamos retomar isso com a máxima urgência para trazer também qualidade de vida e melhor condição de saúde para toda a população. Mas eu acho que o Condesby vai ter um papel fundamental. Esses são alguns dos pontos principais que foram discutidos no período eleitoral por ambos os candidatos, a gente acompanhava. E agora, obviamente, a gente trabalhar para que a atenção seja redobrada com essas necessidades que nós temos por aqui. São muitos projetos que realmente precisam dessa verba estadual para a gente conseguir que a região cresça de uma forma geral. Exatamente. Verbas estaduais. O governador fala muito em PPPs, em parcerias, em concessões, em privatizações. Mas eu acredito que a Baixada Santista precisa estar organizada para que a gente ganhe velocidade. Enquanto a gente ficar discutindo, amassando barro naquela situação que já tem que estar alinhada, a gente perde tempo e os investimentos, às vezes, são direcionados para lugares que já estão avançados nas negociações. Então, eu acho que o Condesby precisa agora pautar as prioridades da Baixada Santista e começar a trabalhar com afim na interlocução com o governo do Estado. A gente tem hoje como presidente do Condesby o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Uma nova eleição acontece agora no próximo mês de março. O que a gente pode esperar, tendo em vista essa questão da articulação política que a gente vê e percebe que é tão importante nesse momento? Sem dúvida. Eu acho que o ano de 2018, obviamente, pelas suas peculiaridades, eleições, Copa do Mundo, todas aquelas situações que envolveram o cenário político, as discussões partidárias, obviamente, ele foi um ano um pouco travado nas discussões regionais. 2019 é hora da gente virar a página, dar as mãos aos nove prefeitos da região metropolitana, alavancar os projetos, como eu disse anteriormente, e principalmente fazer uma boa discussão, uma discussão democrática, uma discussão política, do que a gente quer realmente deixar de legado para a Baixada Santista. E no próximo bloco, a gente continua a falar sobre a cidade de Itanhaém. Nós voltamos em instantes. Até já. O NDE está de volta e o nosso assunto de hoje é política. E a gente está na cidade de Itanhaém com o prefeito Marco Aurélio Gomes. Prefeito, a gente falou sobre a questão da expectativa dos novos governos. Eu queria agora falar sobre os avanços na cidade de Itanhaém. A gente tem hoje uma cidade que ultrapassou a marca dos 100 mil habitantes. Qual foi a sua contribuição para tornar esse lugar aprazível, acessível e para preparar a cidade para novos desafios? Olha, eu estou no segundo mandato, desde 2013, administrando a cidade de Itanhaém. Nós pautamos o nosso trabalho em alguns pilares. O principal deles, talvez preparando a cidade para o futuro, foi de trazer para a cidade a infraestrutura necessária para o bem-estar da população, mas ao mesmo tempo para atrair o turismo, o turista de volta para a nossa cidade. O turismo é o maior gerador de empregos, é o que gera a economia da cidade. E nós, em parceria com o governo do Estado, um pouco com o governo federal e com recursos próprios, nós fizemos algumas obras importantes que realmente levantaram a estima da população da nossa cidade. Fizeram com que o comércio voltasse a acreditar que a cidade teria um potencial importante de crescimento, mas ao mesmo tempo também trouxe qualidade de vida e bem-estar ao turista. Então hoje a gente percebe uma cidade, eu sempre costumo dizer que algum tempo atrás nós falávamos que Itanhaém era uma cidade de temporada. Nesse período sazonal, verão, o meio do ano nas férias escolares, a gente via a cidade cheia e o restante do ano a cidade meio que era empurrada por algumas questões. Hoje a gente percebe que Itanhaém tem vida própria. Todos os finais de semana a cidade está super lotada, um comércio aquecido todos os dias. A gente percebe novos investimentos chegando aqui em Itanhaém continuamente, permanentemente, gerando oportunidade para as pessoas. E tudo isso, no meu ponto de vista, foi graças a esses investimentos que levaram Itanhaém à vitrine do Estado de São Paulo como uma cidade com potencial, com área para expansão, com infraestrutura turística, com segurança. Nós monitoramos a nossa cidade com câmeras de segurança, ligadas à polícia militar. Então, tudo isso facilitou a vida das pessoas. E o desafio agora é modernizar a nossa legislação. 2019 vai ser o ano da modernização, para que novos investimentos cheguem na nossa cidade, para que a gente facilite a expansão dos negócios. A construção civil vai ser um item importantíssimo que vamos destacar agora, nesse ano, numa discussão com a Câmara Municipal. E que se espera um crescimento nessa área agora, né, nos próximos meses. E tem sido objeto de uma especulação fantástica nos últimos dois anos. As pessoas se preparando para o pós-crise econômica. E a gente percebe projetos dando entrada na Prefeitura para aprovação. E a gente vai facilitar tudo isso. Nós vamos destravar a cidade de Itanhaém para que ela possa oferecer oportunidade à população, seja através da construção civil, mas também através do turismo, que significa dizer que são oportunidades na área de serviços. Falando, então, um pouquinho sobre essa questão do turismo, agora, Prefeito, a gente tem um problema caótico na região, não é algo dita em especificamente, que é a questão do abastecimento de água, né. A Sabesp, quando ela entregou uma obra em Mambu Branco, ela garantiu que a Baixada Santista estaria livre desse problema de falta de água durante a temporada. Como é que a Prefeitura tem atuado em relação a isso na questão de fiscalização e para acabar, de uma vez por todas, com esse velho problema regional? Exatamente. É importante destacar alguns pontos. Esse ano, nós recebemos um número excessivo, muito superior ao esperado, em toda a Baixada Santista. Os indicadores que a gente tem aqui na Prefeitura demonstraram que, pelo menos, foram mais 30% a mais do esperado, em termos de turistas, de pessoas que vieram passar o Réveillon, o Natal. Obviamente que a Sabesp também deve ter sido pego com uma certa surpresa. De qualquer maneira, a Prefeitura de Itenhaim e algumas outras prefeituras da Baixada Santista estão em plena negociação com a Sabesp para assinatura dos contratos de programa. O que significa dizer? A captação de água, a distribuição, o tratamento de esgoto e investimentos em saneamento básico. Para você ter uma ideia, Itenhaim é a cidade da região metropolitana que mais vai receber investimentos assim que assinar o contrato de programa com a Sabesp. É quase um bilhão de reais investidos na cidade de Itenhaim nos próximos 30 anos. E nesse cronograma de obras e investimentos que serão feitos aqui, o principal deles e um dos primeiros que ocorrerão aqui, será a ampliação do sistema de captação de água do Mambu Branco. Então, nós estamos acompanhando de uma forma muito intensa. Fizemos alterações necessárias no nosso plano de saneamento, audiência pública, discutimos o plano de investimentos na Sabesp e na cidade de Itenhaim, sejam nas obras de saneamento, mas também de captação de água, para que esse problema, de uma vez por todas, deixe a Baixada Santista. Outro ponto muito importante quando a gente fala em turismo, e o senhor acabou de citar também, é a questão da segurança. A gente está na época da Operação Verão, esse convênio com o governo do Estado, essa sua articulação muito próxima com o governador também torna possível e viável algumas questões. A gente pode esperar Itenhaim, uma cidade segura? Não tenha dúvida. Eu sempre falo que aquela máxima ou aquela premissa de que a segurança é dever do Estado é um dever subjetivo ou relativo. A gente sabe que a questão da polícia militar, da estrutura, viaturas, contingente, realmente depende do governo do Estado. E nós estamos aqui em plena Operação Verão em toda a Baixada Santista, mais de 2 mil soldados nos auxiliando na questão da segurança dos municípios, mas eu entendo também que o município precisa fazer as ações complementares para reforçar as questões de segurança pública. Aqui no nosso governo, Roberta, nós investimos no monitoramento por câmeras de todo o centro comercial da nossa cidade. Agora está em fase de expansão, a terceira fase do nosso monitoramento por câmeras, concurso público para a guarda municipal. É uma das primeiras guardas civis municipais armadas, é a de Itenhaim. Hoje nós temos agentes que já comportam e com posse de arma nos auxiliando nessa questão do policiamento. Plano de carreira, incentivo aos policiais que fazem esse apoio à polícia militar. E agora, obviamente, é acompanhar as ações do Estado no aumento de efetivo, que é importante. E uma alternativa que foi dada, inclusive, agora no mandato do governador Márcio França, seria a extensão da Operação Verão para o mesmo modelo da Operação Verão todos os finais de semana. Eu acho que é uma boa alternativa, tendo em vista que o turista continua vindo ao longo do ano, o turista, o veranista. Então, acho que essas ações integradas, articuladas, para que o município consiga dar o respaldo necessário para o governo do Estado, a gente, sem dúvida alguma, terá uma Itenhaim muito mais segura e, da mesma forma, a Baixada Santista também. Fechando essa questão do turismo e da temporada, a gente teve esse crescimento até porque a gente ainda vive aquele finalzinho de crise, onde as pessoas, ao invés de, de repente, de irem para fora do país, acabam utilizando as proximidades aqui, o que acaba nos dando um certo fôlego e uma alegria para quem é aqui da região. De certa forma, prefeito, isso também incentiva o comércio local. O que tem sido feito em relação ao comércio? Eu sou até um pouco mais otimista. Essas pessoas que não vinham para o litoral sul e agora têm a oportunidade de conhecer Itenhaim, eu tenho certeza que vão se acostumar a retornar para cá e vão continuar vindo para Itenhaim. Mesmo pós-crise, né? Mesmo pós-crise. Tendo em vista os investimentos em Orla da Praia, nas ações culturais, ações, os atrativos turísticos que a gente tem todo o carinho para que a gente possa receber, dar condições de lazer e entretenimento a todos. E, obviamente, a gente, em paralelo, a gente trabalha aqui no nosso município com grandes programas de capacitação e qualificação de mão de obra. As pessoas querem vir para a sua cidade, mas querem ser bem recebidas, bem atendidas. Nós temos o programa Mais Oportunidades, onde a gente qualifica cerca de 2 mil pessoas por ano aqui no município de Itenhaim. Principalmente nas ações direcionadas aos serviços. o atendente, o camareiro, o recepcionista, o vigia, o segurança, para que a gente realmente, além das belezas naturais e as belezas que a gente tem construído na infraestrutura turística, para que a gente possa realmente receber bem, para que as pessoas, como eu disse, falassem, olha, eu vou voltar para Itenhaim. Lá tem realmente investimentos importantes na área gastronômica, eu consigo andar bem pela cidade, a cidade é segura. E dessa forma, sem dúvida alguma, a gente movimentar a economia da cidade. Quando a gente fala em movimentar a economia da cidade, ela representa um arco tão grande de ações, porque o comércio contrata mais, o serviço contrata mais, a prefeitura não tem perda de arrecadação e... É um ciclo, na verdade. É um ciclo, na verdade. As pessoas acabam contribuindo com as suas obrigações na prefeitura. Você devolve isso em serviços, você consegue atender com uma velocidade maior as demandas da população. Eu estou iniciando em 2019 entregando quatro obras já importantes. no começo do ano. Que são graças, realmente, à não queda da arrecadação que eu não tive em Itenhaim. Em Itenhaim, a gente manteve a nossa arrecadação de uma forma equilibrada, cumprimos os nossos compromissos com o servidor público, nunca atrasamos um dia, seja com salário, com benefícios. Os nossos fornecedores recebem em dia, os prestadores de serviços que são importantíssimos, a coleta de lixo, a manutenção da cidade, a empresa pública, a veladoria. Então, tudo isso realmente facilita para que a cidade continue avançando, crescendo e atraindo as pessoas para cá. Ok. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a cidade de Itenhaim. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política. A gente está na cidade de Itenhaim com o prefeito Marco Aurélio Gomes dos Santos. Prefeito, a gente está falando sobre alguns assuntos que têm movimentado a cidade. Eu gostaria agora de falar sobre a questão de capacidade de investimento e geração de emprego e renda. Segundo matéria do Jornal da Tribuna, Itenhaim perdeu em fevereiro do ano passado 157 vagas de emprego com carteira assinada. Quase um ano depois. Qual é o retrato que a gente tem hoje na cidade? Esse número apresentado em fevereiro do ano passado, ele refletiu uma medida do Ministério Público com relação aos servidores que prestavam serviços através das associações de pais e mestres. Foram quase 500 profissionais demitidos com contratos rescindidos que refletiu nesses números apresentados. Nós, obviamente, após isso, celebramos, realizamos concurso público para a contratação e reposição dessas pessoas. Então, hoje o número é diferente, embora a gente saiba que o desemprego seja o grande problema do nosso país e não seria diferente aqui na nossa região. Como eu disse, nós estamos com investimentos importantes em infraestrutura turística, em pavimentação nos bairros, obras também que atraíram a iniciativa privada, com novas aplicações de recursos na nossa cidade. E a nossa função, enquanto poder público, realmente é capacitar e qualificar essas pessoas para essas oportunidades. E a gente já ficou conhecida tempos atrás como a cidade que importava mão de obra. Hoje a gente não quer mais isso. Aliás, a gente começa esse trabalho de capacitação e qualificação já na escola. Nós temos um programa interessante na Secretaria de Educação que é o Aprendizado do Futuro. Nós levamos tecnologia, informática, robótica, lousas digitais, distribuímos notebooks para todos os professores da nossa rede municipal para preparar as nossas crianças, os nossos jovens para essa primeira oportunidade de emprego. As empresas chegarem aqui e encontrarem as pessoas aqui preparadas e aptas. Exatamente, preparadas e aptas a disputar uma vaga de emprego com qualquer estudante, qualquer jovem do país. Então, obviamente que isso reflete nos nossos índices do IDEB, todos os índices que acompanham a educação, tem demonstrado que está na vantagem, tem tido os melhores índices de toda a região e até do estado de São Paulo. E a gente reputa isso, obviamente, a esses programas que foram iniciados no primeiro governo e aprimorados agora na minha segunda gestão, que tem trazido resultados importantes na capacitação, como eu disse, na preparação das pessoas, mas também tem dado resultado prático na hora da contratação de mão de obra na nossa cidade. Inclusive, acho que vale ressaltar, né, prefeito, que a cidade de Itanhaém, ela já foi referência nacional em relação ao ensino público, né? Exatamente. Principalmente de ensino fundamental. Já foi referência nacional, foi objeto de uma grande matéria a nível nacional, mostrando os bons exemplos da educação na nossa cidade, na preparação dos jovens, na capacitação dos professores e, obviamente, que a gente tem aprimorado tudo isso para que as nossas crianças tenham ensino de qualidade e oportunidade e esperança no futuro. Falar um pouquinho de saúde agora, prefeito, deve fazer um balanço do ano de 2018? Sim, o ano de 2018 trouxe algumas surpresas importantes para o nosso governo. Nós tivemos o menor índice de mortalidade infantil de toda a região, abaixo dos dois dígitos, 7.6 é um número muito importante, muito forte e, obviamente, foi resultado de um trabalho na saúde preventiva, no pré-natal, na capacitação e qualificação dos nossos servidores também, que passam por um trabalho contínuo de orientação e, obviamente, por investimentos importantes que vão dar o resultado exatamente agora, a partir dos próximos dias. Estamos inaugurando três equipamentos importantes na nossa cidade. Um deles é o Centro de Especialidades Médicas, Reabilitação e Fisioterapia, um prédio todo modernizado, com equipamentos novos, com todos os profissionais já contratados através do concurso público, onde a gente vai dar atendimento preferencial e humanizado a toda a população da nossa cidade, no que diz respeito à saúde especializada. Entregaremos a nova unidade de saúde do Jardim Grandespe, Santa Júlia, que é uma unidade que a gente tinha problema, prédio alugado, com uma série de dificuldades pelo prédio não ser próprio e apropriado para esse atendimento. E vamos inaugurar também, no comecinho de fevereiro, o novo Centro de Infectologia, num prédio próprio, que estamos concluindo a obra nesse momento. Importante destacar que no final de 2017 e durante todo o ano de 2018, nós tivemos a entrega e em funcionamento do nosso hospital regional, Jorge Rosma, ele foi triplicado a capacidade de atendimento, equipamentos de ponta, equipamentos que facilitam o atendimento dos médicos de forma humanizada também. E aí já supri a demanda local? Então, a gente está muito próximo de supri a demanda local. Existem ainda uma pequena ampliação do atendimento que está sendo organizada pelo governo do Estado, nesse sentido, para atingir plenamente a sua capacidade, que seria a reforma do prédio antigo, eles se comunicam. Então, prédio novo pronto, aumentou o atendimento à demanda e agora vem a reforma do prédio antigo para a gente ficar com 100% de atendimento. Sucessão municipal, o que a gente pode esperar agora? Menos de dois anos, né? Já acaba o seu mandato, o que a gente pode esperar para a cidade de Itanhaém? Exatamente. Eu acho que agora é um período que as lideranças políticas, os partidos começam a conversar sobre o assunto, começam a se articular, começam... Nós temos um grupo político muito coerso, muito forte, temos aí 100% dos vereadores compõem a base de governo, os partidos estão alinhados conosco. Então, a gente acredita que agora inicia-se essa conversação, essa preparação para a eleição. As convenções são só o ano que vem. Obviamente que eu, enquanto prefeito, eu preciso focar aqui na gestão da cidade. Nós teremos um ano, como eu disse no início da entrevista, com muitas ações, com muito trabalho, com muitas inaugurações. E eu acho que o papel do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores que estão eleitos é realmente concluir os quatro anos com muito êxito, com muito trabalho. E a população lá na frente, obviamente, se estiver satisfeita, vai optar aí pelo grupo político que vem trabalhando, que vem deixando o seu legado para a cidade. Para a gente finalizar o programa, prefeito, uma pergunta até um tanto pessoal, mas qual a perspectiva do futuro para o político Marco Aurélio? Olha, eu posso dizer que eu tive uma passagem política, embora de certa forma curta, eu iniciei há pouco tempo na política, mas eu tive a oportunidade de estar colocado em algumas funções importantes. Fui secretário municipal, depois fui vereador, presidente da Câmara, prefeito em segundo mandato e tive a oportunidade de presidir órgãos representativos. Aqui na Baixada, acho que quase todos. Com Saúde, Eleitoral Sul e Vale do Ribeira, o Codivar, o nosso Condesb, no primeiro mandato eu presidi, e a Precesp, que congrega as 70 instâncias turísticas do Estado de São Paulo. Eu sempre digo que, embora nos traga mais trabalho, e quem trabalha muito ganha mais trabalho como recompensa, mas acho que a experiência, a bagagem, a troca de informação, elas nos deixam preparados para novos desafios. O meu desafio hoje, até complementando a pergunta anterior com relação à sucessão, é deixar o melhor de mim, o melhor legado possível para a cidade de Itanhaém. Eu trabalhei intensamente esses seis anos para levantar a estima da cidade e ser o maior propagador das coisas boas de Itanhaém por todo o Brasil. Hoje, você vai em qualquer canto do Estado de São Paulo, as pessoas vão falar, nossa, eu estive em Itanhaém, eu conheci o prefeito, ele falou que a cidade está bonita, as obras que ele está fazendo, e isso incentiva o crescimento da cidade. Os investidores falam, olha, precisa dar uma olhadinha naquilo que o prefeito está falando, se estiver dessa forma mesmo. E a gente tem conseguido, desta forma, realmente conduzir a cidade de Itanhaém onde ela merece. Ok, perfeito, muito obrigada pela sua atenção, pelas suas informações, obrigada pela recepção também. Imagina, seja sempre bem-vinda na cidade de Itanhaém, um grande abraço e uma boa noite a todos. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.